Pessoal, é um jogo de precisão, eles tem que jogar uma caixinha de CD dessa e tentar acertar dentro desse círculo aqui ó, são quatro equipes, quem conseguir acertar três primeiro dentro, vence. Se eles jogarem e uma caixinha que tá vindo empurrar, uma que já tá dentro, continua valendo o jogo, só vale as que tão dentro, se ele jogar com muita força e empurrar a que tá dentro, não vale. Pode começar! Pode começar! Passou muito forte! Cada um tem duas caixinhas na mão, eles jogam as duas e voltam pro final da fila pra jogar. Aqui acertou uma dentro, muito bem Flora, deixa essa aqui, pega a que tá fora só. Deixa essa aí, deixa essa aí, se tá quase acertando pode deixar. Pega só uma, Nicole! Ao final do jogo, quem conseguir três primeiro, sai como vencedor. A gente começou mais próximo, agora a gente colocou uma linha um pouquinho mais longe a corda pra delimitar de onde eles tem que jogar. E tava um pouquinho mais perto no início do jogo, agora que eles já pegaram as manhas, dá pra colocar um pouquinho mais longe. E é isso. Boa, Annalisa! Acertou duas, deixa aí! Boa, Annalisa! Boa, Annalisa! Boa, Annalisa! Boa, Annalisa! Boa, Annalisa! Obrigado.